Fala galera, Salmo Souza na área e com o hype de One Piece está bem alto, eu vim falar para vocês o que vai acontecer no episódio 1039. Então a partir de hoje, semanalmente, eu irei falar a prévia dos próximos episódios. Sei que todos vocês estão esperando várias batalhas e logo a chegada do Luffy Nika. Porém, às vezes pode ser que a Toei lance algum filler no meio do caminho. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu vou falar para vocês o que vai acontecer no próximo episódio agora. No último episódio, o episódio 1038, a Toei chegou a adaptar um capítulo e meio do mangá. Porém, isso é algo raro de acontecer. Normalmente, a Toei adapta um capítulo ou menos. Por isso, a partir de agora, eu vou te dizer o que vai acontecer no episódio 1039. E tem três coisas muito importantes para acontecer aí. A primeira coisa é que Otama finalmente colocará o seu plano em ação. Sendo assim, os Gifters e os Blazers que comeram seus Kibidangos e irão ajudá-la a tentar derrotar Kaido e também o seu exército. A segunda coisa importante que vai acontecer é que finalmente Zoro irá tomar o remédio milagroso dos Minx e irá se recuperar de todas as suas feridas, inclusive os seus ossos quebrados e agora ele poderá voltar para a batalha. A terceira coisa que vai acontecer, e para mim a mais importante, será o início da batalha de Jinbei contra Huizhu. Porque algo bastante impactante será revelado. Huizhu, na verdade, ele era da Sip9. Ele também vai revelar que ele era tão gênio quanto o próprio Rob Lutz. Porém, algo de errado aconteceu. Ele falhou em sua missão. A missão dele era proteger uma Akuma no Mi. Porém, essa Akuma no Mi acabou sendo roubada. Por isso, o governo mundial prendeu ele. Porém, ele conseguiu escapar. Mas o mais interessante disso tudo é que a Akuma no Mi, que ele tinha sido encarregado de proteger, foi a mesma Akuma no Mi que Luffy comeu. E aí, o que vocês estão achando? Eu acredito que assim vai se encerrar esse episódio com uma notícia bombástica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem aí nos comentários, porque assim eu trarei mais vídeos como esse. Infelizmente, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.